No Brasileirão, a contagem regressiva não para. Agora, faltam só nove rodadas. E dessa vez, o duelo é entre dois gigantes que já conquistaram o topo do mundo. De um lado, a nação. Do outro, o timão. Hexa contra Hepta. Isso é Flamengo e Corinthians. Domingo, quatro da tarde. Só tem jogão no futebol da Globo. Aqui é emoção. Oferecimento Itaú. Leia para uma criança. Vivo, sextou com Black Ofertas um mês inteiro na Vivo. Novo Chevrolet Onix Plus com Wi-Fi embarcado. Casas Bahia, oferta antecipada de Black Friday no app. É show. Gastrol, camada protetora que fica mais tempo no estômago. Escol, apuro mal de que desce girando. Gira!